Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal, tá? Na videoaula de hoje, nós vamos estar fazendo a cabecinha dela, tá bom? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá? Comenta aqui embaixo, tá bom? E eu também queria te convidar pra estar me seguindo lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora, vamos dar início à cabecinha da nossa boneca, tá, né? Nós já fizemos aqui todo o corpinho dela, né? O pescocinho. Então, agora a gente vai dar início à cabecinha. Então, vamos lá? Vou colocar ela aqui direitinho, olha. E a gente fez aqui até a carreirinha de número 99, né? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 100. Que agora a gente vai iniciar a cabeça, né? Então, na carreirinha de número 100, nós vamos estar fazendo... Vai ser uma carreirinha de aumentos, tá? Então, a gente vai estar fazendo dois pontos baixos pra cada ponto de base. A gente tem aqui 12 pontos baixos, né? Na nossa carreirinha de número 99. E a gente vai estar fazendo dois pra cada... Dois pontos, né? Pra cada pontinho. Vai ser só aumentos. Então, a gente vai ficar aqui no total de 12 pontos baixos, tá? Vamos estar fazendo seis aumentos, né? Então, eu vou aqui, ó. Já tirei o marcador, né? Vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Eu já coloco aqui, olha, o marcador. Aí, eu vou aqui no mesmo pontinho. Faço outro ponto baixo. Então, aqui eu fiz, ó, o meu primeiro aumento, tá? Dois pontos baixos juntos, né? Aí, eu vou no próximo, faço mais dois pontos baixos. E essa vai ser a sequência, tá? Dois pontos baixos pra cada ponto de base, né? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha, tá? Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto. Fiz aqui a minha carreirinha de número 100. E eu fiquei aqui no total de 24 pontos baixos, né? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 101, tá? Vou tirar aqui, vou virar ela aqui direitinho. Eu vou tirar aqui o meu marcador. Eu vou aqui nesse primeiro pontinho. E vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente. E agora, a gente vai tá fazendo três pontos baixos e um aumento, tá? Aí, eu já fiz um pontinho, né? Vou no próximo. Vou fazer aqui outro ponto. Fiz dois, vou no próximo. Faço mais outro ponto. Fiz aqui, olha, três pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Tá? Dois pontos baixos juntos, né? E essa aqui vai ser a sequência. Então, vamos fazer três pontos baixos e um aumento, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 101. Fiquei aqui no total de 30 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 102, né? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Aí, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente o marcador. Nessa carreirinha de número 102, nós vamos fazer quatro pontos baixos, tá? E um aumento. Aí, eu já fiz aqui o primeiro, olha, eu vou no próximo ponto. Então, fiz dois. No próximo, três. Três. Quatro. E aqui no próximo, eu vou fazer aqui o meu aumento. Dois pontos baixos juntos, tá? Então, essa aqui vai ser a sequência, olha. Quatro pontos baixos e um aumento. Nós vamos tá fazendo aqui essa sequência por seis vezes, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 102. Fiquei aqui no total de 36 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 103. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui, olha, ponto baixo. Vou colocar aqui novamente o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Eu já fiz o primeiro. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer o aumento. Pronto. E essa aqui vai ser a sequência, tá? Vamos estar fazendo cinco pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Finalizei aqui a carreirinha de número 103, tá? E eu fiquei aqui no total de 42 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 104. Eu vou tirar aqui o marcador. Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Faço aqui outro ponto baixo. Vou colocar aqui novamente. Nessa carreirinha, nós vamos fazer aqui seis pontos baixos e um aumento. Eu já fiz o primeiro. Vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Então, essa aqui vai ser a sequência. Seis pontos baixos e um aumento, tá bom? Nós vamos estar fazendo isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número 104. E eu fiquei aqui no total de 48 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 105, né? Vou tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente. Agora, a gente vai fazer aqui nessa carreirinha sete pontos baixos, tá? E um aumento. Aí, eu já fiz o primeiro. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Um. E essa aqui vai ser a sequência, tá? Sete pontos baixos e um aumento. Vamos estar fazendo isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número 105. E aqui, eu fiquei no total de 54 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai tirar aqui o marcador. Vou nesse primeiro ponto aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 106. E aqui, a gente vai fazer oito pontos baixos e um aumento. Eu já fiz aqui o primeiro. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. E oito pontos baixos, tá? Aí, aqui no próximo, eu vou fazer aqui, olha, um aumento. Tá? Então, essa aqui vai ser a sequência. Vamos fazer oito pontos baixos e um aumento, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número 106, tá? Fiquei agora um total de 60 pontos baixos aqui. E agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 107. Aí, eu vou aqui nesse primeiro pontinho, onde estava, né? Meu marcador. Faço aqui um ponto baixo. Coloco ele novamente. E nessa carreirinha de número 107, nós vamos fazer nove pontos baixos, tá? E um aumento. Aí, eu já fiz aqui dois pontinhos. Vou no próximo, faço mais outro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. Dois pontos baixos juntos. E essa aqui vai ser a sequência. Vamos fazer nove pontos baixos e um aumento, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei aqui a carreirinha de número 107. Fiquei agora um total de 66 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 108. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto. Coloco aqui novamente o meu marcador. Nessa carreirinha de número 108, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? A gente vai permanecer com os 66 pontos baixos, tá? E eu vou fazer da carreirinha de número 108 até a carreirinha de número 113, tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui as minhas. Já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui as minhas carreirinhas. Terminei aqui a 113, né? Permaneço com os meus 66 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 114, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E eu coloco novamente. Nessa carreirinha aqui, a gente vai tá iniciando, fazendo aqui 30 pontos baixos, tá? Porque nessa carreirinha, a gente vai começar a fazer aqui a diminuição na frente. Pra começar a dar o formato rostinho, né? Então, a gente vai dar início com 30 pontos baixos, tá? Aí, eu já fiz aqui um pontinho, tá? Vou fazer aqui mais outro dois. E eu vou fazer aqui os meus pontinhos, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, né? E já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, fiz aqui, olha, os meus 30 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai começar aqui. Vamos fazer as diminuições, tá? Aí, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Vou pegar aqui só na alcinha da frente. Vou no próximo, pego novamente a alcinha da frente. Faço aqui uma diminuição. Aí, eu vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Aqui no próximo, eu vou fazer outra diminuição. Pego novamente só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição, né? E aqui no próximo, eu vou fazer outro ponto baixo, tá? E aqui no próximo, eu vou tá fazendo outra diminuição, olha. Pego novamente só as alcinhas da frente do ponto baixo. Então, aqui, após os meus 30 pontos baixos, eu fiz uma diminuição, um ponto baixo. Aí, fiz a minha segunda diminuição, outro ponto baixo. E fiz aqui a minha terceira diminuição, tá? Doze pontos baixos, tá? Então, fiz um. Vou no próximo, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer aqui, novamente, as diminuições, né? Aí, eu vou aqui nesse primeiro pontinho, pego, ó, só a alcinha da frente. Vou no próximo, pego novamente a alcinha da frente. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, desse lado aqui, essa é a primeira, né? Aí, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, vou pegar só as alcinhas da frente, tá? Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim. A minha segunda diminuição, né? Aí, aqui no próximo, eu faço outro ponto baixo. E aqui no próximo, eu vou fazer outra diminuição. Vai ser minha terceira diminuição, olha. Tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu fiz do outro lado, tá bom? Fizemos, olha, aqui após os doze, né? Pontos baixos, uma diminuição, um ponto baixo. Fiz a segunda diminuição, outro ponto baixo. E fiz aqui a minha terceira diminuição, tá? E agora, a gente vai tá fazendo aqui oito pontos baixos pra gente finalizar aqui a nossa carreirinha de número 114, tá? Então, eu fiz aqui um, vou no próximo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, o último, faço oito pontos baixos, tá? Então, agora, a gente finalizou, né? A carreirinha de número 114, tá? E nessa carreirinha, nós ficamos aqui no total de 60 pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou tirar aqui meu marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco aqui, novamente, o marcador. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 115, tá? E nessa carreirinha, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui da carreirinha de número 115 até a carreirinha de número 125, tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vamos permanecer com os 60 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui as minhas carreirinhas. Fiz aqui a minha última carreirinha, né? Finalizei a de 125, tá? E eu permaneço com os 60 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos colocar aqui os olhinhos com trava, tá? Eu já coloquei aqui o meu, tá? Eu vou falar pra você onde foi que eu coloquei, qual foi a carreirinha. E eu coloquei aqui os olhinhos entre a carreira de número 117 e 118, tá? Os dois olhinhos e eu deixei aqui 11 pontos baixos entre eles, tá bom? E como eu já falei, né? Esse olhinho aqui que eu tô utilizando é o de número 11, tá? E agora, a gente vai dar continuidade, né? A gente vai agora pra carreirinha de número 126, tá? Então, eu vou virar ela aqui, olha. Colocar aqui direitinho. E nessa carreirinha aqui, vou fazer logo aqui um ponto baixo. Colocar aqui o marcador. Nessa carreirinha, a gente vai fazer aqui oito pontos baixos, tá? E uma diminuição. Eu já fiz aqui o primeiro. Vou no próximo, faço. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontos baixos, tá? E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego novamente só as alcinhas da frente do ponto baixo, tá? Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, essa aqui vai ser a sequência. Oito pontos baixos e uma diminuição. Vamos estar fazendo isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha. Já volto com você, pra gente estar dando continuidade. Pronto. Terminei aqui a minha carreirinha de número 126, tá? Fiquei aqui no total de 54 pontos baixos, tá? E agora, eu vou colocar aqui as travinhas, tá? A gente vai colocar logo, né? Você vai apertar aqui, ó, bem. Pro crochê ficar bem pertinho, né? Bem encostadinho no olhinho, tá bom? Aí agora eu vou estar colocando a travinha, olha. Pra quem não sabe, esse lado aqui é o que vai encostar aqui, tá? Ficar encostando aqui no crochê, né? Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Tá? Vou colocar aqui a travinha. Deixa eu botar aqui mais perto. E vai ficar assim, olha. Nessa posição assim, tá? Aí você vai apertar aqui. Até encaixar aqui, ó. Tá? Encaixou aqui, ó. Então, tá? Ok. Só que eu vou encaixar mais um pouquinho. Tô achando que ficou um pouco folgado, olha. Tá dando pra ver aqui um espacinho entre o olho e o crochê, olha. Então, não pode. Então, eu vou apertar mais um pouquinho aqui a minha travinha. Ó, pronto. Ela desceu mais um pouquinho, tá? Tá? Então, agora ela ficou bem presinha mesmo, né? Então, eu vou colocar o outro do mesmo jeitinho. Esse lado aqui, tá? É o lado que vai ficar aqui encostando, olha aqui. Fazer do mesmo jeito. Pronto, olha. Então, os dois, as duas travinhas, olha. Desceu aqui, ó. Passando essas duas. Então, ó. Desceu aqui e ficou aqui, olha. Tá? Do mesmo jeito, a outra travinha também. Tá? Tá? Então, ficou bem presinha aqui. Esse é o mais importante, né? Pra ficar bem seguro, né? Então, agora a gente vai dar continuidade, né? Acabou a maçã daqui, mas não tem problema não. Depois a gente ajeita, né? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 127, tá? Então, agora eu vou aqui, tiro o marcador. Vou nesse primeiro ponto baixo, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente o marcador. E nessa carreirinha de número 127, nós vamos fazer sete pontos baixos, tá? E uma diminuição. Aí, eu já fiz aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço mais outro. Dois. No próximo, faço mais outro. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos, tá? Aí, aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição, né? Pegando novamente só o cinho da frente do ponto baixo, tá? Olha aqui. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, essa aqui vai ser a sequência. Nós vamos fazer, né? Sete pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu vou fazer aqui por seis vezes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 127, tá? E eu fiquei aqui no total de 48 pontos baixos aqui, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 128. Deixa eu virar aqui. Vou tirar aqui meu marcador. Vou nesse primeiro ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente aqui o marcador. Nessa carreirinha de número 128, nós vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu já fiz aqui um pontinho, vou no próximo. Faço mais outro. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos, tá? Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Eu pego só nas alcinhas da frente, ponto baixo. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Então, essa aqui vai ser a sequência. Vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, a gente vai estar fazendo isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 128. E eu fiquei aqui no total de 42 pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai dar início na carreirinha de número 129. Aí, eu vou aqui nesse primeiro pontinho aqui, olha. Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou colocar aqui novamente no marcador, né? E nessa carreirinha, a gente vai estar fazendo cinco pontos baixos, tá? E uma diminuição. Já fiz o primeiro pontinho, né? Vou no próximo. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho ela. Faço aqui outro, ó. Fiz dois. Faço aqui três. Quatro. Fiz aqui cinco pontos baixos. E aqui no próximo, eu faço aqui uma diminuição. Tá? Então, essa aqui vai ser a sequência. Vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Eu vou estar fazendo isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E eu já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto. Terminei aqui a carreirinha de número 129, tá? E agora, eu fiquei aqui no total de 36 pontos baixos, tá? Então, agora eu vou tirar aqui o meu marcador. Aí, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. E eu vou colocar novamente o marcador. E agora, a gente vai dar início na carreirinha de número 130. Nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um pontinho, vou no próximo, faço mais outro. Fiquei com dois, faço mais outro. Fiz três. Quatro. E aqui no próximo, eu vou fazer a minha diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente, né? Do ponto baixo, faço ponto baixo. Fazendo assim uma diminuição. Então, essa aqui vai ser a sequência agora. Quatro pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, a gente vai estar fazendo isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente estar dando continuidade. Pronto. Terminei aqui a carreirinha de número 130. Fiquei aqui no total de 30 pontos baixos, tá? E se você estiver achando que o bastão de coloquente estiver muito grande, você pode estar cortando um pedacinho, tá? O meu, eu cortei aqui um pedacinho, olha. Esse aqui é mais ou menos que um centímetro, tá? E ele ficou, que ele estava mais ou menos aqui da altura, né? Da cabecinha. E aí, depois, quando fechar, ele ia ficar quase encostando. Então, eu cortei aqui um pedacinho, tá? Um centímetro, tá bom? E agora, a gente vai colocar aqui um pouquinho de enchimento, né? Aí, você vai estar colocando ele na lateral, de lado, né? Deixando o bastão aqui no meio, pra ele ficar centralizado, tá bom? Então, a gente vai colocando aos poucos. Vou fechar aqui, pra não enganchar o enchimento aqui no meu marcador, né? Então, eu vou colocando e eu vou empurrando aqui pros lados, tá? Eu vou colocar aqui do lado. Coloco mais aqui um pouco. Vou colocar agora na parte da frente, ó. Você vai empurrar aqui pros lados, onde tá aqui a... Onde a gente fez aqui as diminuições, que vai ser a bochecha, né? A bochechinha dela. Então, você vai colocando aqui nessa parte da frente, ó. Vai empurrando bem, tá? Aí, eu vou colocando aqui. Vou colocar mais enchimento e já volto com você, tá bom? Pra gente estar dando continuidade aqui nas nossas carreirinhas, tá bom? Pronto, já coloquei aqui o enchimento. Não enchi muito, tá? Pra não me atrapalhar aqui na hora que a gente for continuar as carreirinhas, né? Mas eu já coloquei aqui, ó. Já tá bem, né? Tá? Depois eu vou colocar mais antes de finalizar, tá bom? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número 131, tá? Aí, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui novamente o marcador. E nessa carreirinha de número 131, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz o primeiro. Vou no próximo, faço outro. Dois. Vou no próximo. Faço mais outro. Três. E aqui no próximo, eu vou fazer a minha diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente, do ponto baixo, tá? Faço aqui, ó. Um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição, né? Então, essa aqui vai ser a sequência. Três pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu vou fazer aqui por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 131. E agora, eu fiquei aqui no total de 24 pontos baixos, tá? Então, eu vou tirar aqui o meu marcador. E agora, a gente vai dar início, né? À carreirinha de número 132, tá? Vou colocar aqui o meu marcador novamente. E nessa carreirinha, a gente vai fazer dois pontos baixos, tá? E uma diminuição. Eu já fiz aqui um pontinho. Vou no próximo, faço mais outro. Dois. Dois pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer a minha diminuição. Pegando só nas alcinhas da frente, do ponto baixo, tá? Olha. Faço aqui, ó. Um ponto baixo. Fazendo assim, uma diminuição. Então, essa vai ser a sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Eu vou fazer por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a minha carreirinha de número 132, tá? Fiquei aqui no total de 18 pontos baixos, tá bom? Nós não vamos finalizar a cabecinha agora, tá? Porque nós ainda vamos fazer, vamos dar o formato rostinho, né? A gente vai tá afundando os olhinhos, fazendo a boquinha e o narizinho, né? Fazer as sobrancelhas também. Então, a gente vai precisar dessa abertura aqui, tá? Pra tá passando a agulha aqui e fazendo, dando o formato rostinho, tá bom? Bom, pessoal. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Quem gostou, já deixa o seu joinha aí, tá bom? E, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos. Pode tá deixando seu comentário também, tá? Vou tá respondendo todos os comentários de vocês, tá? Então, é isso. E tchau, até o próximo vídeo.